Você conhece a Chiparte? Não? Pois sabe que é uma das melhores lojas de PC games do Brasil, onde você pode simplesmente escolher os jogos e a resolução desejada que lhe dará as configurações necessárias com direito a vídeo demonstrativo de desempenho. Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje eu quero fazer uma gameplay para vocês aqui em Full HD no Battlefield 4 com o GTX 950, tá? Temos aí 8GB de memória e estamos aqui... Prefere montar sozinho? Sabe que você pode escolher seu PC peça por peça. E aí, gostou? Se interessou? Clique no primeiro link da descrição e saibam mais. E aí pessoal, que é o NerdDB? Continuando aqui com a nossa série de Alice Madness e Turns. E estamos aqui de onde a gente parou no último vídeo, né? O sapo destruiu ali a parede e vamos lá, então. Bom cara, eu decidi, pelo menos por esse vídeo, eu vou ficar com essa roupa aqui. Que, para quem está lembrado, ela dá o dobro de dano com todas as armas. Então, pode ser que alguns outros vídeos eu mude de roupa, escolha outra. Vai depender da ocasião, né? E claro que ainda estão faltando algumas roupas do modo história e que a gente vai ver aí mais pra frente. Bom pessoal, e eu tentei melhorar um pouco a qualidade do gráfico, mas como vocês podem ver, né? Até assim tá... Até com a qualidade mínima, porque que tá na mínima, ainda tá caindo dos 30 FPS. Então, nem deu muito certo, né? Eu tentei mudar só o... Agora eu me esqueci qual é o nome, que é só abreviatura. PSY, alguma coisa, sei lá... Fix, SX, uma coisa assim. E ele serve pra, tipo, deixar mais detalhes no jogo, digamos assim. Porque, ó, quando eu faço isso, vocês veem que saem umas borboletas, assim, né? Aí quando eu pulo, ó, sai tipo umas penas. Pois aí, com essa opção aí que eu tava falando, fica ainda mais, tipo, ficando muitas penas, muitas borboletas, fica tudo cheio de detalhes, assim. E isso aí não afetou muito o desempenho, mas ainda deu uma caidinha, né? Então, infelizmente, vai ser assim. Mas como eu já disse, né? No vídeo passado, retrasado, agora não tô lembrado. O meu PC tá... Tá ficando cada vez mais perto, cara. Dessa vez é... É definitivo. Agora ele é prioridade mesmo. Porque, né? Como eu já... Mencionei há um tempinho. Teve várias outras coisas, tipo, eu comprei o Playstation 3, eu tive que pagar carteira de motorista. E essas coisas atrasaram... Nossa, deu uma travada aqui. Essas coisas atrasaram um pouco o meu computador, né? Mas dessa vez, como não tem mais nenhuma coisa, pelo menos, prevista, né? Pra eu botar na frente do computador, então... Ai, meu Deus, quase que eu morro. Então agora ele é a prioridade. Beleza, eu vou ir pra cabeça, não tinha alguma memória, mas não tem nada. Ó, um pouquinho ali em cima. Bocaria, ó... Pelo menos, por enquanto, essa aqui foi a melhor roupa que eu achei, assim, né? Porque, olha isso, cara. Dar o dobro de dano não é... Não é pouca coisa, não. Olha isso, mano. O cara morreu em duas. Pra quem não se lembra aí... Toda vez que eu ia contra esse cara, tinha que dar três, pelo menos. Olha isso, mano. Os caras morrem muito rápido. Bom, sim, agora eu vou pegar o nariz aí de porco, né? E, cara, se eu... Mas agora eu não sei, eu... Caraca, como é que eu vou acertar aquele bicho ali, mano? Deixa eu vir aqui pra cima. Porque, claro, ele não vai ser o melhor computador do mundo. Mas, pelo menos, a maioria dos jogos que eu tenho, vai dar pra rodar no máximo. Pra não dizer, todos, né? Quer dizer assim, a 30 FPS, todos vão poder jogar no máximo. Mas, alguns, vai ser meio difícil rodar os 60. Mas, vai ter vários. Por exemplo, o Bioshock Invent. Se eu quiser jogar no máximo, beleza, vou poder. Só que a 30 FPS, que, de certa forma, não é ruim, né? Então, aí a gente vai ver, né? O que vai ficar melhor. Sempre aí, acima de 60 FPS. Ou, no máximo. Cara, e eu acho melhor deixar no máximo mesmo. Porque, pra mim, cara, não faz diferença. Quer dizer, pra vocês não faz diferença. Ai, meu Deus do céu, tô morrendo. Pra vocês não vão fazer diferença. Porque eu não posso gravar, cara, vídeo a 60 FPS. Pra vocês terem uma ideia, a minha internet aqui, pra enviar um vídeo de meia hora. Pra onde é que eu tô aqui, mano? Como é que eu vou pra lá? Socorro. Pra eu enviar o vídeo de meia hora, cara. Eu levo o dia todinho, mano. Isso gravando a 30 FPS. E, imagina a 60, mano. Isso não é porque, eu não sei se vocês repararam, mas, se não me engano, nos seis últimos vídeos, sete, eu diminui um pouquinho a qualidade do vídeo, porque eu não tava dando, cara. Eu tava passando mais de dois dias pra enviar um vídeo com a qualidade boa. Porque eu passei a gravar 30 FPS, agora, ao invés de 15, né? Aí, ficou o dobro do tamanho do arquivo. Internet é muito ruim, pra vocês terem ideia. Então, cara. É por isso que eu acho o melhor botar no máximo mesmo. Porque pra vocês vai fazer a diferença, né? Digamos, eu boto no mínimo, vocês vão ver que tá no mínimo. Eu boto no máximo, vocês vão ver um jogo muito mais bonito, muito mais detalhado. Então, essa vai fazer a diferença. Porém, FPS não vai. Porque, dando a 60 a 30, vocês vão sempre estar vendo a 30. E, além do mais, também o meu computador, só pra renderizar um vídeo a 60 FPS, né? Porque o meu programa que eu uso pra gravar vídeo não renderiza vídeo a 60 FPS. E eu teria que baixar outro mais pesado, porque esse aqui é muito leve, eu gosto dele por causa disso. Eu teria que baixar outro mais pesado ainda. E, provavelmente, ia demorar muito mais. Tipo, sei lá, um Photoshop, as ideias. Um Sony Vegas, um Adobe Premiere. E, pra meu PC rodar isso aí, viu? Haja dó. Ah, mas... Que anta, né? Eu sou... Eu vou comprar um PC novo. Mas, enfim. Não sei se vai valer a pena por conta disso, né? Porque... Ah, velho, eu vou morrer. Eu sei que esse bicho aí desce. Ah, mas... Acho que... Só desce uma trilha pra frente. É, só quando pisa ali. Ô, caramba. Vai, Alice? Pois aí... Porque eu vou mudar o computador, né? Eu até posso gravar, renderizar vídeo a 60 FPS, mas enviar vai ser difícil por conta da minha internet. A não ser que eu mude ela também, né? Mas aí... Eu vou dar uma bastante melhorada aí pro canal, hein? Eu vou trazer mais variedade de jogos, com a qualidade melhor, os FPS melhor. O que mais? É, a qualidade, né? Tá além do jogo, também dá a imagem, né? Porque eu... Porque eu vou parar de gravar 720p e começar a gravar em 1080. E é isso aí, cara. Vai dar... Vai dar uma melhorada boa aí no canal. Ah, velho. A única diferença de um canal, digamos, grande, assim, do YouTube de Gameplays, vai ser só os FPS mesmo, porque eu vou gravar 1080p com a qualidade no máximo. Só vai faltar mesmo os 60 FPS. E isso é se eu não mudar a internet, porque caso eu mude, aí sim, eu posso trazer a 60 FPS. Se eu não me engano, a minha internet envia a 300kb por segundo, cara. Vocês têm ideia do que é 300kb por segundo? Aliás, 300kb por segundo não, mano. Deixa eu ver isso. Pera aí, eu vou tentar lembrar aqui. 30kb por segundo, mano. Mano, tem ideia do que é 30kb por segundo. Download até que é bom. Então, é 1,8 Mb por segundo. Mas agora o upload. Ah, velho. Sério, mano. Ah, burrice. Burrice aí. Ô, louco, mano. Atravessei. Não! Ali se travou. Qual é, ali? Se não travou isso, não faz isso comigo, não. Ai, cara, eu não vejo a hora. E também o que não vai faltar é vídeo de teste, né? Vou pegar vários jogos, botar em várias qualidades, várias resoluções aí. Pra mostrar o desempenho da placa, né? Pra ver quem quer comprar também se vale a pena. Apesar de ser uma placa já um pouquinho antiga, né? Ela é boa pelo custo-benefício, cara. R$ 700, com a alta que tá tendo o dólar, né? E ela tem um... Não dizem, é um bom, cara. Porque pra conseguir jogar vários jogos da atualidade, na qualidade máxima. E alguns em 60fps e quase todos acima de 30. Porque realmente tem alguns que ele não aguenta. Tipo, quase 3, né? Da atualidade, mas até hoje é um jogo bastante pesado. E ele não aguenta rodar 30fps na qualidade máxima. Bater filho de 4. Não sei. Eu não cheguei a ver. Eu sei que no médio ele consegue gravar quase sempre acima de 60. Bom, na primeira vez eu vi que tinha uma coisa escondida aqui. Deixa eu ver se... O que era. Ah... Propaganda da... Da produtora do jogo. Da primeira vez que eu finalizei eu não tinha entendido. Porque... Eu fiquei olhando um cavalo, né? E o detalhe é que esse símbolo aí aparece na hora que abre o jogo, né? E eu não percebi. Mas enfim. Oh, rapaz, chegamos no topo... Oh, desculpa, Alice. Não queria... Não queria fazer isso com você. Não queria... Exibir sua... Enfim. Chegamos aqui no topo da porra louca aqui. Eu venho todo esse caminho para encontrar um simulacrum. Se eu tiver o tempo, eu detalhe como você preferia lidar com ilusões do que a verdadeira coisa. Problems que você não tem que lidar com não existir. Você não tem a realidade. Não é certo. Eu sei o que é real. Não. E você pode dizer o que outros não é real. Agora, come inside. Minha memories are shattered. Esse tremendo tremendo quase tudo que eu posso lembrar. E Wonderland vai perigar completamente quando eu perdoo minha mente. Então muito mudou. I can't help Wonderland if I can't help myself. Much has changed. But you've got it backwards. Save Wonderland and you may save yourself. The carpenter was on to something, but he was hiding from the real. Your goal is to accept it. Where should I go then? What should I do? The Queen must be served, Alice. The Queen in all her guises must always be served. How can she stem this growing corruption or resist my search? What does she know that I don't? She is someone you once knew and loved. Time changes us all. Not all changes good. Remember that when you find the Queen. Aparentemente, o próximo passo é o próximo passo, beleza. É encontrar a rainha. Olha só que vilão, bobletinha, coisa fofinha. Eita, começou o hospício. Eita, eu já tô dando spoiler de novo. Cara, eu não consigo passar 10 segundos sem dar spoiler. O que coisa chata, mano. Meu irmão, tá doido, doido. Próxima vez eu vou botar assim. Alice Madness Returns, episódio com spoiler. Porra, bicho. Porque não dá. Oi, you there. É enough of that. Come in a rig like this, Nick Alice. We'll see this time, Fred. Howling outside the old lady, muttering about a murder in Threadneedle Street, cursing insects on the National Railroad. Had to bring her in, didn't I? Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch, menace to herself. Ah, no danger to others, surely. She don't belong in jail. Too true, but where then does she belong? Let's walk her out, Fred. Send her back to Dr Bambi. He raised all the hell last time I kept her overnight. Oh, what happened? Same night, Jack splattered at the waste of mother's love, was nabbed for gutting that heavy outside the mermaid. I was taking Alice down, and we meet two coppers walking Jack to the cells. He's mad in the usual, I never. Wrong bloke nonsense when he sees Alice. That's a bitch what done it, he yells. She screams, you miserable cur, you leech, you maggot. Living off another's labor, et cetera, et cetera. I'm admiring her line of inquiry, but suddenly she hits her head or something and fades. Couldn't send her home, could I? And Dr Bambi pitched a fit. Said he'd have me job and me arse on a plate. Told him he could have the former. Leave the latter alone, thank you very much. Good night, Alice. You know the way out. Yeah, I know I've seen a lot of the company. I was talking about it. These guys. I'm going to explore here a bit before you just, right? No way, I've got to enter this. I've got to do something. I've got to go back here right here in the computer, so I'm sorry if I'm going to listen to it. It's just quedar-fe熟 for you. It's a bit chuckle it, but I've been here for you. I actually received a visit recently. I've got to my TV right to the floor. e esqueci de trazer de volta eu sou tipo, né, esqueci, né, trazer de volta mas porque eu por enquanto eu não tô assistindo muita TV, então, nem eita, olha nóia que mandou puxar muito o narguilho daquela vez ui, tô tonto não cara, faz isso comigo não hum, não dá pra mexer a câmera cara, vocês já devem ter percebido, né, que tem duas histórias a história no mundo real e a história no mundo do país da maravilha mas que no final acabam se unindo eu não vou dar muita explicação sobre isso, como eu já disse, né além da eu não saber muita coisa assim do que tá acontecendo no momento que eu posso acabar falando besteira ou falando, né, enfim eu vou fazer assim, eu vou dar uma boa aprofundada no todo o conteúdo de todo o jogo no último vídeo assim que acabar eu dou uma explicação aí pra pra acabar assim, né qualquer dúvida que tenha ficado ô louco, bicho detalhe que essa roupa aí não é a que eu tô agora ué, vai ficar assim mesmo ah, bom bom pessoal eu não sei se eu paro pra aqui como não deu save então eu vou continuar mais um pouquinho e assim que der, eu paro aí no próximo vídeo eu já vou trocar de roupa de novo porque esse mapa aqui tem a própria roupa aos poucos então esse mapa tem a própria roupa e eu vou trazer ela pra vocês verem no próximo vídeo ah, e já vou logo avisando spoiler como sempre a próxima roupa tem também tem efeito negativo que nem a do gato vai ser um saco ficar com ela bom cara e o efeito negativo dela é pior do que a do a roupa do gato será que eu vim pra cá pra pegar essa garrafa é, como deu pra ver eu não peguei na primeira vez é, deve ter sido porque eu não vi e aí agora pra onde é que tem que ir acho que deve ser pra oito vai dar susto de outro acho que deve ser pra cá mesmo acho que não cai no buraco tava demorando tava demorando ah, velho não, mentira a plataforma tava ali tenho certeza é um saco ficar andando nesses bichos e agora pra onde será que eu chego até ali cheguei bom, deu save né e a partir desse se não me engano é exatamente aqui que a gente troca de roupa então vou deixar logo pro próximo vídeo e é tchau, beijo pra vocês seus lindos e até o próximo vídeo espero que tenham gostado aí mua mua